Depois de tantos anos, continuo a ver o que eu vi em ti Eu sinto que mudamos, mas no fundo a essência permanece aqui E nem sempre deu certo, os planos que no fundo eu planei Mas não mudou nada, pois é assim que vamos construir algo bem melhor Muitas vezes forçamos para dar certo e nem sempre melhora a situação E quando me percebo, fecho os olhos e lá estamos colados no colchão Eu nego que por mais que tu me irrites, cada vez eu gosto mais de ti E só para tu provar o quanto eu te amo, então, meu baby, estarei sempre aqui E não é segredo que eu te quero e o meu pior medo é ficar sem ti Então eu tento dar o melhor de mim E não é segredo que eu te quero e o meu pior medo é ficar sem ti Podem até tentar Podem duvidar Mas o que Deus uniu Ninguém pode separar Podem até tentar Podem duvidar Mas o que Deus uniu Ninguém pode separar Não existe outro Alcãe pra mim Que possa me fazer feliz, baby E tu que não Te vias numa relação Ficaste preso no meu olhar E não é segredo que eu te quero e o meu pior medo é ficar sem ti E não é segredo que eu te quero e o meu pior medo é ficar sem ti Podem até tentar Podem duvidar Mas o que Deus uniu Ninguém pode separar Podem até tentar Podem duvidar Mas o que Deus uniu Ninguém pode separar E não é segredo que eu te quero e o meu pior medo é ficar sem ti Podem até tentar